...formas da cadeia produtiva. Não posso utilizar na agricultura de forma alguma, em nenhuma fase do processo de produção. Então, às vezes o produtor fala assim, ah, eu tenho aqui um boi orgânico, a minha carne é carne orgânica, porque eu compro, esse boi aqui só come milho, não aplico veneno, não aplico nada na minha lavoura, mas aí o milho que ele produziu, a ração que ele está dando para o animal, é a partir de organismos geneticamente modificados. Então, o milho que ele plantou era o milho BT. Ah, não usei adubo, não usei nada, mas o milho era geneticamente modificado. Então, em qualquer fase do processo de produção desse animal, dessa planta, não pode-se utilizar nada disso. Nem no processamento, nem no armazenamento. Existem algumas culturas que a gente faz tratamento pós-colheita, com hormônios sintetizados. Na agricultura orgânica, não pode. Então, por exemplo, eu vou e faço aplicação de gases sintéticos para incentivar a maturação de algum produto. Isso não pode ser feito na agricultura orgânica. Então, em nenhuma fase da agricultura orgânica, eu posso ter material que agrida o meio ambiente de alguma forma. Então, precisa proteger o meio ambiente. Então, a agricultura orgânica, ela tem esse primeiro artigo, ela define o que pode, de maneira mais ampla, o que pode e o que não pode. E aí, ele traz ainda no primeiro artigo, no inciso primeiro, qual que é a finalidade do produto orgânico. E aí, a gente tem nove alíneas. Então, no inciso primeiro, a linha um, ele fala que a finalidade é produção de produtos saudáveis, isentos de contaminantes. Essa é a primeira finalidade da produção orgânica. Preservar a diversidade biológica dos ecossistemas. Recomposição ou incremento da diversidade biológica. Incrementar a atividade biológica do solo. Promover o uso saudável do solo, da água, do ar e reduzir as formas de contaminação desses elementos. Manter ou incrementar a fertilidade do solo ao longo do prazo. Olha essa palavra aqui, longo prazo. Essas duas palavras, longo prazo. Por que isso? Na agricultura convencional, a gente vai ter uma aula só sobre manejo ecológico do solo, que a gente fala muito do livro Manejo Ecológico do Solo, da Ana Maria Primavesi. Faleceu esse ano, quase 100 anos. Na agricultura convencional, se eu tenho uma deficiência de potássio, eu ligo lá na Irriplan e peço cloreio de potássio, sulfato de potássio. Se eu estou com uma deficiência de nitrogênio, eu ligo lá e peço a ureia, eu peço o sulfato de amônio, nitrato de amônio. Se eu estou com problema de fósforo, eu aplico super simples, super triplo, né? Monamonofosfato, diamonofosfato. Na agricultura orgânica, não. Se eu estou com problema de fertilidade, eu preciso trabalhar esse solo para melhorar, e aí isso demora um determinado tempo, e depois manter ou ir aumentando o nível de fertilidade desse solo. Na agricultura orgânica, nada acontece muito rapidamente, a não ser a infestação de pragas se o produtor não fizer o manejo adequado, né? De doenças e pragas. Agora, para melhorar o sistema produtivo, é uma construção. Não é muito rapidamente que isso acontece. Além disso, são nove, como eu falei, mas tem essas quatro finalidades. Reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego de recursos não renováveis. Basear-se em recursos renováveis e sistemas agrícolas organizados localmente. Então, o uso de recursos renováveis. Incentivar a integração entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva. Então, eu tenho produtores que muitas vezes só produzem insumos para a agricultura orgânica. Substrato, eles produzem as próprias mudas. Eu tenho outros que produzem insumos. Outros insumos, como herbicidas, que são autorizados na agricultura orgânica para controle biológico. Eu tenho uns que fazem armadilhas. Eu tenho que só comercializam a parte final da comercialização. Tem outros que não, que só compram a produção agrícola e compram e fazem outros produtos. Compram leite orgânico e produzem iogurte, produzem queijo orgânico, por exemplo. E, por último, manipular os produtos agrícolas com base no uso de métodos de elaboração cuidadosos para manter a integridade orgânica e as qualidades vitais do produto. Então, não basta o produtor produzir, não basta ele produzir, e lá no campo, digamos que eu produza tomate. Lá no campo, eu não fiz aplicação de inseticida, herbicida, fungicida, acaricida. Nenhum produto foi aplicado. Mas, depois que eu armazenei esse produto, que eu colhi e levei esse produto para o barracão, teve uma contaminação com o defensivo lá dentro desse barracão. Ou o caminhão que levou esse produto lá da lavoura para o supermercado, era o mesmo caminhão, as mesmas caixas que tinham utilizado outros produtos. Então, é importante que, ao manipular esses produtos, ou tudo aquilo que estiver em contato com esses produtos, a gente não tenha nenhuma forma de contaminação desses produtos, que eles continuem mantendo a sua integridade orgânica e a qualidade do produto para chegar no consumidor. E aí eu trago aqui nesse inciso segundo, nessa segunda linha aqui, que o conceito de sistema orgânico abrange outros sistemas. Então, ele pode ser chamado de sistema ecológico, sistema biodinâmico, sistema natural, regenerativo, biológico, agroecológico, permacultura e outros que estão estabelecidos por essa lei. É lógico que, às vezes, um produtor ecológico, ele pode utilizar algumas outras técnicas que não são aceitas por uma ou outra determinada empresa que dá o selo de certificação. Então, quando eu for fazer, quando a gente for falar de certificação, daqui a pouco mais para frente, a gente vai ver, por exemplo, que eu tenho regras que aquela certificadora exige. E algumas certificadoras são mais rígidas, e isso faz com que ela tenha, às vezes, um custo maior de implantação, mas também uma aceitabilidade melhor pelo consumidor e pelos mercados consumidores. E eu tenho outras que são menos rígidas. Então, ela permite o uso de tal produto, que a minha outra certificadora não aceitaria. Só que esse produto que permite o uso não vai ser comercializado no mercado europeu, por exemplo. Então, a gente não precisa pensar em agricultura orgânica mais como produção apenas local. Ah, eu sou um produtor de hortaliço e vou produzir alface orgânico. Você vai vender alface orgânico em Goianese, porque a comercialização a longas distâncias é mais complicada, fica muito caro se eu colocar embalagem de ambiente controlado, né? Agora, eu posso produzir tomate, eu posso produzir banana, eu posso produzir laranja para a produção de suco, né? Produção de cana-de-açúcar para a produção de açúcar em si. Então, muitos produtos a gente pode produzir de forma orgânica e pensar no mercado maior e não só mais no mercado local. Então, orgânico é tudo que pode ser produzido de forma in natura ou processada. Vou mostrar para vocês depois um supermercado em São Paulo. São dois irmãos que abriu um supermercado, que eles têm um supermercado lá que só vende produto orgânico. vai do arroz ao shampoo para o cachorro, a ração de cachorro. Então, todos os produtos que tem dentro do supermercado são orgânicos. Então, você tem extrato de tomate, que é um produto processado, você tem açúcar, que é processado, você tem arroz, que é in natura. Então, todos os produtos comercializados nesse supermercado, eles são de origem orgânica. E eles estão in natura ou eles estão processados. Então, eles são considerados produtos orgânicos, produção orgânica ou produto orgânico, aqueles que são in natura ou processados, obtidos do sistema orgânico ou de processos extrativistas sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Então, por exemplo, um produto que é orgânico e que ninguém vende como orgânico, sei lá, piqui. Na maioria das vezes, os piquiseiros estão em áreas nativas, né? O cajuzinho do cerrado, você compra ele na beira da estrada e ele basicamente é um produto orgânico. Ele não tem aplicação de inseticidas, fungicidas, adubação química, nem nada. Ele está lá de forma nativa. O açaí, a maior parte do açaí, ele é de extrativismo. Castanha de baru, castanha de car... Vários produtos que nós consumimos são de extrativismo. Então, ele é produzido, está lá na floresta amazônica, ou ele está na Mata Atlântica, ou ele está no cerrado. E aí, alguém foi lá e fez a extração desse produto de forma sustentável. Então, não prejudicando o ecossistema. É diferente de eu chegar e vou produzir agora buriti orgânico. E aí, para eu colher o caixa de buriti, o cara derruba o buritizeiro. Não, aí eu causei problema ao ecossistema. Então, é importante pensar nisso também. E aí, alguns desses produtos não têm selo, porque a comercialização é por pequenos produtores. Mas a gente sabe que ele é um produto in natura, sem agrotóxicos, sem nenhum tipo de contaminante. Toda pessoa fisico-jurídica, responsável pela geração do produto, é considerada como produtor. Então, qualquer pessoa que esteja produzindo um produto orgânico, ele vai ser considerado um produtor orgânico. Então, eu sou um produtor de castanha de caju. Eu compro, eu vou lá na mata do cerrado, colho os cajuzinhos do cerrado e vendo isso daí embalado. Eu posso solicitar uma forma de certificação para esse produto, porque ele é tipicamente tipificado pela nossa lei como produto orgânico, sendo in natura ou sendo processado. E eu sou o produtor, porque eu que estou fazendo a parte de comercialização desse produto. Sou responsável pela geração do produto. E aí, a gente vai ter no final da disciplina, as duas últimas aulas também, uma aula sobre fontes de financiamento. Então, esse produtor pode solicitar financiamento para a produção. E aí, a lei, como eu falei, é uma lei pequena, tem 13 artigos. Aqui nesse artigo terceiro, ele já fala que para comercialização, esses produtos devem ser certificados. E a gente vai falar de certificação para produtos orgânicos. Então, vem algumas questões. Quem pode certificar? Onde que eu vou atrás de uma certificadora? Existem algumas certificadoras que a gente pode, que o produtor pode entrar em contato. Então, todas elas precisam ser certificadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade. Então, tem o Sistema Brasileiro, Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. É o SBACO. Então, esse Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, ele é organizado, administrado pelo Ministério da Agricultura, e ele trata, por exemplo, dos organismos de avaliação de conformidade, que é essa primeira aqui, que é um sistema participativo, os organismos por certificação por auditoria. Então, por exemplo, esses aqui de cima, eu tenho a ANC, Associação Nacional de Agricultura, Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região. É um organismo participativo. ABIO, Associação dos Agricultores Biológicos do Rio de Janeiro. ABD, Associação Biodinâmica, Rede Ecovira, Associação Ecovira de Certificação Participativa. Então, esses produtores, eles buscam essas certificadoras, esses organismos de participação, participativos, para poder gerar uma forma de certificar esses produtores. Uma outra forma é através das certificadoras de conformidade por auditoria. Normalmente, essas são um pouquinho mais caras, o processo de certificação. E aí, a gente tem no site da... do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, uma lista com o telefone, com o endereço, com o e-mail, com o site, de todas essas empresas que podem fazer esse tipo de certificação. Então, eu trouxe algumas aqui. Tecpar, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná, EcoCert, IBD Certificações, IMO Control, INT, Chão Vivo, OE, Organização Internacional Agropecuária. E aí, essas empresas, elas têm os selos de orgânico. Então, cada empresa gera um selo. Então, você vai comprar um tênis, você olha lá e tem lá a marca Adidas, ou Nike. E você fala, poxa, eu sei que essa marca é uma marca boa, porque ela é reconhecida internacionalmente. Você vai comprar lá um refrigerante, tem uma Coca-Cola, e tem um Cristal Cola. Você fala, poxa, Coca-Cola, eu vou comprar, qualquer lugar do mundo vai ter ali uma qualidade de produção, de limpeza, de higiene e tal. Essa outra eu não conheço. Então, todas essas empresas, elas têm uma forma de certificar. Essas empresas aqui, essas certificadoras, elas vão certificar e vai dar um selo. Então, por exemplo, alguns desses daqui, por exemplo, esses daqui, IBD, são certificadoras brasileiras, mas eu tenho, todo produto orgânico brasileiro, ele vai com essa selo aqui, mas eu tenho selos, por exemplo, esse daqui, o SDA, é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. É ele quem gerou esse selo. Então, para comercializar nos Estados Unidos, alguns produtores, eles precisam ter esse selo. Esse aqui é de uma outra região, esse aqui é de uma outra região do globo também. Então, algumas empresas, elas precisam de certificações especiais para comercializar os seus produtos em alguns determinados países. No Brasil, o IBD, o Orgânico Brasil, algumas outras, têm reconhecimento de sendo produtos de qualidade. Mas o mercado externo, ele exige algumas certificadoras internacionais, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, no Oriente Médio. Então, é sempre importante saber para onde eu vou comercializar. O produtor que eu estou dando assistência técnica é um produtor de alto nível tecnológico, é um produtor que produz bastante e que a gente vai fazer uma viagem agora para Dubai, para comercializar carne lá para Dubai. Então, eu preciso ver quais são os selos necessários para comercializar esse produto lá em Dubai. Porque, às vezes, o selo Orgânico Brasil, para eles, não tem importância nenhuma. Então, vale quase nada. Então, se eu chegar lá na Alemanha e falar para eles, olha, eu tenho aqui a cerveja Brama Duplo Malte. Ele vai perguntar, mas quem é Brama, né? Ah, não, no Brasil, a Brama Duplo Malte é uma cerveja boa. Não, no Brasil, a Skol é uma cerveja boa, para quem bebe Skol. Se eu chegar lá nos Estados Unidos, na Europa, ninguém conhece essa cerveja. É diferente de que se eu chegar em qualquer lugar do mundo e eu, sei lá, falar de uma Guinness, de uma outra cerveja que é conhecida. Um exemplo para a gente fazer esse paralelo. Então, dependendo da forma, do selo que aquela empresa tiver, dependendo do selo que aquela empresa tem estampado no seu rótulo, isso pode abrir mercado para aquele determinado produto. Então, vem falando um pouquinho da responsabilidade dos produtores, vem falando quais são os procedimentos, quem que é responsável. Isso aqui, para a gente da agronomia, não tem tanta importância prática. O que eu quero que vocês saibam é que existe uma legislação pertinente que fala disso, né? E, por exemplo, existem leis, né? Existem multas para alguns casos. Então, por exemplo, se o produtor causar alguma infração que não seja permitida, que a lei prevista nessa lei, nos regulamentos, ele pode, primeiro, gerar uma advertência, depois uma multa de até um milhão de reais, às vezes, proporcional ao tamanho do produtor, né? Do comércio daquele produtor. Se é um pequeno produtor, a multa vai ser menos pesada. Se é um produtor com grande capacidade, ela vai ter uma multa mais pesada. Depois pode vir a suspensão da comercialização, condenação dos produtos. Então, os produtos podem ser condenados e parar de comercializar. Por exemplo, pode condenar os produtos. Ó, esses produtos seus aqui, a gente avaliou, fez uma teste, e todos esses produtos seus têm resíduo de agrotóxico, e a sua cultura está falando aqui que é orgânico. Você não podia ter esse resíduo de agrotóxico. Então, todos esses produtos aqui, esse loja de produtos vai ter que ser descartado. Ou os rótulos. Ó, você colocou no seu rótulo aqui que esse produto é orgânico e foi produzido em tal lugar. Mas aqui não foi, a gente fiscalizou, a fiscalização identificou que você colocou que foi produzido em Goianésia, mas ele não é de Goianésia. Ele foi produzido em Santo Isabel. E aí aquele rótulo vai ter que ser condenado. Ou as embalagens, ou a matéria-prima, né? Ir no utilizar o produto, suspender o credenciamento, certificação, autorização, registro de licença, ou cancelar. Então, por exemplo, às vezes o produtor tem um registro de certificação, e ele que cometeu várias irregularidades, ele pode ser suspenso por um tempo ou cancelar em definitivo e ele não consegue, pelo menos naquela empresa, conseguir novamente um certificado para comercializar os seus produtos de forma legal, pela legislação. E aí existe quem é que é o responsável, se caso prender, quem é que vai ficar responsável por esse produto, né? Para a gente, espero que a gente não precise, vocês como eu nunca passei por isso, vocês como profissionais espero que nunca passem, de ter que ter uma carga presa, né? Um produto preso, um rótulo, uma embalagem, a legislação está aí, a gente precisa cumprir para não ter que cair na lei, né? Não ter que pagar pelos erros, né? Então, ele fala bastante coisa aqui, fala dos insumos, né? O que pode, o que não pode, que a gente vai ver aula a aula dentro dos conteúdos. E aí, o último aqui, o parágrafo 12, ele fala que o regulamento da lei estabelece o prazo de um ano para que todos os segmentos envolvidos na cadeia produtiva se adequem. Então, como ela foi em 2003, tinha muito produtor naquela época que produzia de qualquer jeito, não tinha lei. Não, o meu produto é orgânico, mas não tinha certificado. Não, o meu produto é orgânico, mas eu aplico tais produtos aqui e eu acho que pode. Então, quando a lei surgiu, ela falou, a partir de agora, vocês podem ser considerados ainda como orgânicos, vocês vão ter um ano para adequar. E a partir de agora, daqui a um ano, a gente vai começar a fiscalizar e quem for pego nos problemas, nas mentiras, vão ser responsabilizados criminalmente e civilmente também. Bem, então a lei é essa. Depois surge o decreto 6323 e ele tem 118 artigos, então não vou colocar esses artigos para vocês aqui, porque, como eu falei, não é a nossa função saber o pé da letra a lei, a gente precisa saber onde estão e o que são os principais pontos, estão aqui. Reforça os princípios da agroecológica colocados na lei, estabelece relações de trabalho, respeitando a cultura, tradição, organização do trabalho, então tudo isso está previsto lá. Então eu preciso entender que a agricultura orgânica, e aí a gente vai ver isso na semana que vem, a agricultura orgânica ela é basicamente imitar o que era feito antigamente, vocês concordam? Então, por exemplo, quando eu tenho alguns outros nomes, agricultura natural, agricultura biológica, a planta, durante toda a vida, a vida da planta é a semente germina, a planta brota, ela cresce, reproduz e entra em senescência, e aí as sementes dão origem a uma nova planta. O que a agricultura fez ao longo do tempo? Diminuir esse tempo de ciclo dessas plantas e otimizar a produção. Agora, a agroecologia, a agricultura orgânica, ela busca esses fatores de que eram feitos na antiguidade, até nos séculos passados, uns quatro, cinco séculos atrás, otimizando essa produção. Então não é assim, eu sou produtor orgânico, você produz o que? Eu produzo o que aparece lá. Não, eu sou produtor orgânico de milho, eu planto milho, eu compro a semente de milho, eu produzo insumos lá, fertilizantes orgânicos, caudas de aplicação orgânicas, mas eu produzo esses determinados insumos para a produção. Então é uma agricultura baseada na natureza, mas otimizada também. A comercialização, ela prevê, nesse decreto, comercialização tanto no mercado interno quanto para exportação e até a importação de produtos. Então o Brasil tem muitos produtos, alguns produtos orgânicos que a gente não consegue produzir aqui por conta de clima, por conta de sazonalidade, e aí a gente precisa importar esses produtos. obriga também a rotulagem, o rótulo, como que deve ser, que apareceu o selo do CISORG, e aí lá em propaganda, tem o artigo 23, ele fala assim, é proibido na publicidade e propaganda de produtos que não sejam produzidos no sistema orgânico, uso de expressões, títulos, marcas, gravuras, ou qualquer outro modo de informação capaz de induzir a erro quanto a garantia de qualidade orgânica dos produtos. isso a gente vê demais, e se algum fiscal pegar, está previsto em lei a multa, e a apreensão do produto. Você chegar no lugar e tiver lá assim, produto semi-orgânico, você fala, o que é um semi-orgânico? Não existe isso na legislação, ou ele é orgânico, ou ele é convencional, só que esse semi-orgânico, ele induz o cliente a comprar pensando que ele é um pouco melhor. Então é quando você chega na feira e fala assim, tem um frango lá, você fala, esse frango é caipado, aí o cara fala, é semi-caipira. Como que é um semi-caipira? Nasceu na roça e criou na cidade? Não tem jeito. Ou ele é caipira ou ele é convencional. Ou ele é orgânico ou ele é convencional. E a lei, ela proíbe nessa publicidade, nessa propaganda, o uso de expressões que induzam ao cliente a ser enganado. Então, ou ele é orgânico ou ele não é orgânico. Ah, não, o meu é orgânico, mas não tem certificação. Então, ele não é orgânico. A gente vai falar disso nas próximas aulas. Então, existem aí quais são as obrigações dos produtores, seguir os regulamentos, consentir a realização de auditoria, isso é importante, chegar uma fiscalização lá na lavoura. O seu é orgânico, o seu é orgânico, é. Então, nós somos os fiscais, está aqui a identificação, está aqui o ofício, falando que a gente tem que fazer uma fiscalização aqui. Tem que deixar a fiscalização entrar para avaliar. Fornecer informações precisas, fornecer informações da sua participação em outras atividades relacionadas ao processo de certificação, informar o organismo de avaliação de conformidade, qualquer alteração no seu sistema de produção. Então, se o cara produz lá, ele é certificado, certificado para uma determinada certificadora, e ele muda alguma coisa na produção, ele precisa informar as alterações do sistema de produção ou comercialização para a certificadora. Para esse organismo de certificação entender que houve mudança, se for necessário, vai haver uma fiscalização. Então, o decreto traz aí uma infinidade de produtos que podem ser produzidos e o que pode e o que não pode. As empresas que são certificadoras, elas têm como responsabilidade atualizar as informações referentes aos produtores no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Então, no site lá do sistema de conformidade, a gente consegue essas informações dos produtores. Então, eles vão pegar essas informações e vão atualizar. Então, as certificadoras, elas fiscalizam. E o Ministério da Agricultura, qual é a obrigação deles? manter atualizado e disponível esse Cadastro Nacional, tanto das empresas quanto dos produtores. Então, Cadastro Nacional de Organismos de Avaliação de Conformidade, Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Então, está lá no site do Ministério da Agricultura, a gente consegue acessar. Esse aqui é o site, a imagem do site tirada no final do semestre passado. ainda é o mesmo site, né? Eu entrei hoje, o mesmo site, a gente consegue aqui o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, então você clica aqui, você consegue todos os produtores orgânicos que são cadastrados e tem também o Cadastro Nacional das Certificadoras, aquelas que eu mostrei para vocês no início da nossa conversa. Certo? Então, como eu falei para vocês, a produção orgânica ela é regida por leis, não é apenas alguém que fala assim, vou produzir produtos orgânicos a partir de agora. O que eu preciso fazer para produzir orgânico? Vou parar de aplicar herbicida, vou parar de aplicar fundicida, mas o NPK vai no pé da planta do mesmo jeito. Não, a agricultura orgânica ela não permite isso. Ah, então eu vou usar, vou parar de utilizar o NPK que eu usava, vou parar de usar a uréia, o cloreto, não vou bater mais nenhum herbicida, nenhum fungicida, mas eu vou comprar uma semente ali que o cara disse que ela é boa porque não dá lagarta, não dá nada. Não, esse produto é um produto transgênico que não tem autorização pela legislação para produção orgânica. então é importante que para ser orgânico, para ser certificado, ele tem que atender o que está previsto na lei, na legislação brasileira e em alguns casos atender o que é preciso na legislação internacional para comercializar para essas outras regiões. Certo? Certo. Apareceu um vídeo que eu vou paralisar a gravação. Apareceu um vídeo que eu não sei se ele cortou o vídeo em dois, mas aí vou ver o que vai acontecer. peraí. a gravação.